Olá, mais uma vez aqui com vocês o professor Marco Túlio com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje trataremos de vibrações livres amortecidas para sistemas com grau de liberdade, amortecimento viscoso, especificamente sistema superamortecido. Bom, vamos lá. A gente vai tratar aqui o terceiro caso, né, que a gente viu lá na introdução, em que ocorre essa condição aqui, né. Então, perceba que não é só a quantidade de amortecimento, mas o atendimento a essa desigualdade. Se essa desigualdade ocorre, ou simplesmente o zeta, né, o fator de amortecimento é maior que 1, a gente vai ter essa configuração de sistema de resposta para o sistema superamortecido, tá. Essas aqui são as raízes da equação característica para esse caso. bom, então aqui, é... depois vocês vão ver com calma, né, porque vocês podem pausar o vídeo, voltar e ver a parte de interesse. Então, a gente tem a resposta geral para a equação diferencial. Temos as duas raízes aqui, substituímos as duas raízes nessa expressão. Ficaremos com essa configuração, né, só tomar cuidado na hora de distribuir. Aqui, a gente pega e faz um desmembramento, né, usando propriedade de função exponencial. Faz esse desmembramento e lança mão também das condições iniciais de velocidade, de deslocamento e velocidade. Então, você queimando a ficha aqui do deslocamento inicial, substituindo para t igual a zero, a gente vai avançando com essa formulação, tomando cuidado aqui com as devidas etapas, a gente chega à conclusão que, queimando a ficha do deslocamento inicial, a gente chega que o C1 mais C2 é igual a X0, que é o deslocamento inicial. Então, aqui de cara, a gente vai ver que a gente vai ter um sistema com duas incógnitas e duas equações. Então, essa aqui é a primeira delas. Se a gente deriva a expressão do deslocamento, a gente, a gente alcança aqui, né, obtém a expressão da velocidade. Dá um pouco grande aqui, né, mas não é difícil, é mais trabalhosa, né, mas é tranquilo para obter. E a gente vai queimar a ficha agora da velocidade inicial. Substituindo adequadamente para o instante t igual a zero, muita coisa que vai cancelar, como a gente vê aqui, ó, muita coisa vai para 1, então, facilita muito. Então, a expressão que a gente chega, nesse fim aqui, né, já precedendo aqui a última expressão, que é bem mais simples do que a inicial. Então, eu chego a outra equação do sistema, né, que é esse coeficiente vezes C1 menos esse coeficiente vezes C2, que é igual a X0 ponto, que é a velocidade inicial, dividido pela frequência natural. Então, temos duas equações e duas incógnitas. A gente resolve esse sistema, né, aqui você pode isolar C1 lá na primeira equação e substituir aqui. É o que foi feito. Fazendo isso, e substituindo de forma adequada e desenvolvendo, a gente vai avançando nas etapas aqui, de forma que a gente vai culminar aqui com a determinação de C2. Então, a gente determina C2, dá para dar uma mexidinha aqui ainda. Está determinado C2. Então, vocês percebam que são coeficientes bem grandes, né, comparado àqueles que a gente viu nos dois primeiros casos. Então, você pega e substitui C2 e C1, lá atrás, a gente vai determinar o C1 que está faltando. Então, está aqui determinado C1, né. Eu sempre reforço, se tiver dúvida, voltem o vídeo, pausem o vídeo, observem, está bem passo a passo aqui. Normalmente, no livro, não traz tão passo a passo, né. Aqui, eu tive esse cuidado de fazer esse desenvolvimento. Então, vocês voltem o vídeo, pausem, e percebam o que está acontecendo aqui. Mas é tranquilo, é mais trabalhoso do que difícil. Então, está determinado C1 e C2, a gente substitui lá naquelas expressões iniciais. Fazendo isso, a gente chega na solução final aqui, para o caso superamortecido. Realmente, é uma expressão difícil de memorizar. Confesso, difícil de memorizar. As duas primeiras, nem tanto. Mas essa aqui, realmente, é bem difícil de memorizar. Tá bom? Mas a forma de já alcançar ela, foi demonstrada aí. Bom, então, se a gente plotar essa resposta aqui, graficamente, vai dar uma coisa muito parecida com uma coisa que a gente já viu, da resposta criticamente amortecida. muito parecida. O shape da figura é o mesmo. Temos aqui, ó, o x0, a condição inicial de deslocamento, x0 ponto, nesse caso, maior que zero, que é a inclinação no ponto. A curva, a resposta sai, vai para cima depois que desce, atinge o máximo depois que procura e volta para a posição de equilíbrio. Aqui é um t máximo, onde ocorre o x máximo, e o x máximo está apontado aqui. Então, o que eu fiz? Também arbitrei um sisteminha aqui com o jamás, 650 kg, rigidez 100 mil, condição inicial de velocidade 1 cm, e o zeta, que é o fator de amortecimento, lembrando que essa grandeza é adimensional, 1.2. É maior que 1, né? Então, eu chutei aqui, arbitrei, 1.2. Então, vamos aqui, ó. A curva em preto aqui, a condição inicial de velocidade é 0.1 m por segundo. Então, se é positivo, sai para cima, atinge o máximo, depois volta para buscar o equilíbrio aqui embaixo. Segundo caso, velocidade inicial, nesse caso aqui, gente, é nula, viu? Deixa eu consertar aqui ao vivo também. Vou consertar ao vivo. Aqui é 0, viu? Me desculpem. Mas eu consertei aqui, não tem problema. A condição inicial nula, eu botei essa curva em azul. E, por fim, eu tenho a condição inicial de velocidade negativa. Então, a curva desce, migra da parte positiva para a parte negativa, dá um mergulho aqui, mas volta para a posição de equilíbrio. Então, vocês percebam, o mesmo sistema para a mesma condição inicial de deslocamento, mas você, em função da velocidade, muda a história. Mas uma coisa que é bacana aqui é que todas as três curvas, elas atingem o equilíbrio no mesmo instante. no mesmo instante elas atingem o equilíbrio. Interessante isso. Agora aqui, eu faço uma comparação para a gente, como é muito parecido com criticamente amortecido, vamos comparar, né? Então, eu peguei exatamente o mesmo sistema, o mesminho, massa 150, rigidez 100 mil Nm, eu só mudei aqui a condição inicial de deslocamento por 5 milímetros, 5 milímetros aqui no gráfico, e a condição igual de velocidade inicial para os dois. Os dois saem com 1 metro por segundo. Mostrava que interessante. A curva em azul é zeta igual a 1.2. Olha o que acontece. Como tudo na vida, tem vantagem e desvantagem. Então, ela sobe a resposta, atinge um máximo, desce e busca o equilíbrio aqui embaixo. Está certo? Enquanto que o criticamente amortecido é quando o zeta é igual a 1, percebam, sai, atinge um máximo, só que é um máximo maior que o do superamortecido, só que, por outro lado, ele mergulha mais rápido e atinge mais rapidamente o equilíbrio. Atinge mais rapidamente o equilíbrio. Então, vocês percebam, tudo que a gente fala, pelo menos em engenharia, se a gente fala que uma coisa é boa, tem que falar que é boa em termos de quê? Não é falar que a coisa é boa. Não, é boa em termos de quê? Então, muitas vezes não tem a questão do melhor, tem do adequado. Então, vocês percebam que isso é uma comparação. A comparação foi mais rápida que por volta de 0,35, um pouco antes, 0,32 segundos, alcançou o equilíbrio criticamente amortecido. E aqui o superamortecido, lá é 0,43 aproximadamente. É uma diferença considerável para uma coisa que é rápida, né? É considerável. Então, percebam, né? Que hora que eu vou usar um, que hora que eu vou usar outro? Ó, se eu quero que ele volte muito rápido para o equilíbrio, eu vou utilizar o criticamente amortecido. Agora, se eu quero que ele volte relativamente rápido para o equilíbrio, né? Um pouco menos rápido, mas que eu tenha uma restrição de movimento maior, ou seja, o X máximo do superamortecido foi menor. Que hora que isso é importante? Olha, dependendo do sistema que você for projetar, ou for reprojetar, né? Ou consertar na sua vida profissional, você pode chegar à conclusão que se eu usar o criticamente amortecido, ah, ele vai voltar mais rápido para o equilíbrio. Mas como o máximo dele é maior, aquele máximo, ele pode ser um suficientemente grande para a parte móvel do seu sistema bater na parte estática. choca, né? Choca. Então, então, nesse caso, você vai ter que lançar a mão, opa, não precisa voltar tão rápido assim para o equilíbrio. É uma solução de compromisso que a gente chama, né? Na indústria, o pessoal usa um nome bonitinho para esse tal do trade-off, né? São soluções conflitantes, né? Ou também solução de compromisso. Opa, beleza. Então, vamos usar o superamortecido que tem um máximo menor. Ele volta um pouquinho depois, mas pelo menos ele não vai bater na parte estática, não vai danificar meu equipamento. Tá? Então, vocês percebam, a cara é muito parecida, né? O shape da figura, de longe, é o mesmo. Mas quando você faz esse tipo de análise, você percebe claramente as potencialidades de cada tipo de amortecimento. Certo? Isso é muito importante, essa análise, viu, gente? Bom, eu aproveito esse... Como a gente está finalizando aqui a parte de amortecimento viscoso, né? Vou fazer um complemento da teoria que a gente viu lá na introdução, que a gente tratou lá no... Quando a gente tratou de vibrações livres não amortecidas, né? Que é simplesmente... É uma coisa simples, né? Que a gente tem a equação do movimento aqui para o sistema amortecido. Se a gente pega e normaliza pela massa... O que é normalizar pela massa? É dividir todo mundo por M ou o termo de NERS que vem aqui. Se for sistemas rotacionais, rotativos, né? Vai ser uma variável angular com inércia... Momento de inércia, no caso. Enfim, se a gente divide todo mundo pelo termo de inércia, olha o que vai acontecer. X, dois pontos, é igual a C dividido por M vezes a velocidade. K sobre M, isso aqui a gente já viu. Vezes o deslocamento igual a zero. Zero no caso de sistema livre, vibração livre, viu, gente? A gente vai ver na próxima unidade vibrações forçadas. Então, isso aqui a gente já viu que é definido como sendo ômega N ao quadrado, já está aqui. Agora, essa grandezinha aqui, C sobre M, ele é definido como sendo 2XI, não, 2Z, ou XI, dependendo do livro, né? 2Z, ômega N. Tá? É uma definição. É uma definição. Até a gente já tratou lá no começo da parte introdutória dessa parte de vibrações livres amortecidas. A gente, na hora que a gente foi definir o amortecimento crítico, a gente utilizou essa informação lá. Eu decidi recuperar aqui, resgatar aqui, para a gente solidificar esse conceito. Tá bom? Gente, então a gente finaliza a parte de vibrações livres amortecidas, mais especificamente do amortecimento viscoso. Ficamos por aqui. Quem quiser compartilhar, eu peço essa ajuda aí. Eu peço essa ajuda para que eu possa ajudar mais gente. Para poder ter acesso a esse tipo de material aí. Porque às vezes a gente está estudando, né? E surge alguma dúvida, então pelo menos a gente pode ver várias vezes o vídeo e tentar compreender. Mas a gente está aí para ajudar. Tá bom? Fico por aqui. Deixo um grande abraço. E aí Tchau, tchau